Olá, meninas e meninos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só que chegou pra nós aqui, ó, os fios, tá bom? É, pra quem tava procurando os barbantes, ó, chegou na nossa loja, tá? Vou deixar o link aqui e o zap, os dois zap que nós temos pra atender, é, vocês, tá bom? Essas são as cores que a gente vai ter, tá bom? Ó, vermelho. Número 8 é algumas cores que a gente tem, ó, tá vendo? Ó, branco, azul, petróleo, olha só que lindo esse azul. Olha só que lindo! Esse é o número 8, ó, branco, número 8 e tem alguns mesclados também. Chegou também, ó, alguns milanos, né? Algumas cores de milanos, ó, olha só. Mais milano aqui, ó, pra quem gosta de milano e usa bastante, né? Ó, chegou bastante milano, tá bom? Ó, os milanos. Meio assim. Olha só aqui, ó, mais algumas cores, né, número 8, tá bom? E algum fantasia aqui também, número 8, ó, vermelho número 8, tá certo? E também chegou também, gente, ó, mais outras cores também, ó, pra quem tá procurando barbante, tá bom? Ó, isso é hoje, tá bom, gente? Gente, daí daqui a um mês vocês vão ver essa filmagem e falar, nossa, olha, tá bom? Tô falando hoje, então eu vou deixar aqui o link da nossa loja e os dois zap, que é melhor pra atender vocês pelo zap, porque daí dá pra gente mostrar as cores que a gente tem ou que não tem. Talvez no site não encontre todas as cores, tá bom? Também chegou, ó, esses aqui de 2 quilos, é 39 reais, esse aqui 2 quilos não, é 1,8 kg, tá bom, ó? Essa cortelha, laranja, vermelho, rosa bebê, azul bebê. Olha que lindo esse azul bebê, gente, tá lindo, ó, branco, verde militar, chumbo, preto, verde musgo, azul petróleo, azul marinho, cinza e o caque, e o caque. Esse aqui é o número 8, de 1,8 kg, azul marinho, e azul marinho também de 1,8 kg. Natural aqui da Euro Roma também, ó, tá? E várias cores, tá certo? Vou deixar o link aqui, é, do nosso zap, link não, né? Vou deixar registrado aqui o nosso zap pra vocês, é, como se diz, né? Pra vocês entrarem em contato e ver as cores que vocês precisam, tá bom? Beijo!